Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, manos, hoje é segunda-feira, então, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo, né, essa semana, claro, vai ser muito boa, afinal, vai ter provavelmente uma atualização amanhã e, claro, né, na sexta-feira vai ter o evento ao vivo, né, que todo mundo aí já está esperando. E, olhem só, manos, antes de eu começar, né, falando, então, as novidades, eu só quero, né, falar que eu finalmente, creio, né, depois de muita gente me pedir um Insta pessoal, tá, que vai estar aparecendo aí na tela, é gui__vagabros, vai estar na descrição também, se você quiser me seguir, né, fica à vontade e eu não vou atrapalhar ninguém porque eu não posto praticamente nada, então eu não vou encher o saco, né, postando aí toda hora, mas enfim, se você quiser me seguir, segue, se não quiser, também não precisa. E, manos, olhem só, pra começar, então, né, eu quero falar a respeito dessa matéria que a Epic Games colocou lá no site deles, falando mais detalhes, né, do show, então, da Arena Grande que vai acontecer nessa sexta-feira, eu não vou ler tudo aqui porque não há necessidade, tá, muitas coisas vocês já sabem, por exemplo, os horários aqui da apresentação, acho interessante comentar porque aqui mostra todos os horários no horário de Brasília, tá, olhem só, a primeira apresentação vai ser na sexta, então, dia 6, às 7 horas da noite, a apresentação 2 no sábado, dia 7, às 3 horas da tarde, a apresentação 3 no domingo, dia 8, né, a 1 hora da manhã, tipo, tem alguns horários que são ruins, né, tipo, esse aqui é 1 hora da manhã porque são horários para outras regiões aproveitarem também, tá ligado? Então, por isso que tem 5 apresentações, né, pro pessoal de todo mundo, basicamente, ter um horário bom pra assistir. Apresentação 4, também no domingo, às 11 horas da manhã, e a apresentação 5, né, também no domingo, às 7 horas da noite, né, aí de novo no horário de Brasília. Lembrando que as apresentações vão ser todas iguais, tá, não vai ser show diferente, vai ser tudo igual, então você não precisa, né, acompanhar as 3 apresentações, acompanhando somente uma, né, já é o suficiente, né, pra você ter a experiência do evento, e claro, né, se você gostar muito, você pode acompanhar aí outras vezes também. E aqui eles falam, então, né, sobre a turnê da fenda, que todo mundo já sabe, e aqui, então, mano, eles mostram o novo item, né, aí da Arena Grande, né, além da skin que eu já tinha mostrado no canal, que é essa aqui. Esse aqui, na verdade, é um outro estilo dela, tá, porque ela tem outra versão que é mais original, vou dizer assim, tem essa versão dela da fenda também, que eu achei muito bonita, mas vai ter a mochila dela, mano, que eu, sinceramente, achei muito legal, que é o porquinho da Arena Grande, tá ligado? Olhem só que mochila sensacional, eu não sei se é considerado uma mochila ou um mascote, eu acho que é a mochila, porque é bem grande até, e, mano, eu achei um item muito, muito da hora, e aqui eles falam, né, então, que a Arena Grande vai chegar na loja no dia 4, ou seja, na quarta-feira, às 9 horas da noite, tá? Eles não falam do preço da skin, mas eu acredito, né, que vai ser em torno aí de 1.500 e-bucks a skin separada, levando em conta, né, o preço aí do Travis Scott, do Marshmallow, que também já tiveram shows ao vivo. Então, aqui eles falam mais detalhes sobre a turma da fenda, e aqui, então, né, eles falam sobre o guarda-chuva, que eu já comentei, que vai ser uma recompensa gratuita pra quem acompanha o evento, né, pelo menos uma vez, e, além disso, né, o pessoal que é assinante do clube, também consegue outros itens grátis, aí, do dia 5 até o dia 9, tá? Olhem só o que eles falam aqui, membros ativos do clube que entrarem no jogo do dia 5 às 11 horas da manhã até o dia 9, também às 11 horas da manhã, conseguem o guarda-chuva, né, mais uma tela de carregamento, e também conseguem, então, esse estandarte, né, temático, aí, da turnê da fenda, tá, rapaziada? Então, se você é assinante da mensalidade, não se esqueça de logar no jogo entre o dia 5 e o dia 9, né, pra conseguir, então, na conta, essas recompensas gratuitas aí também. E hoje, manos, pra quem não percebeu, foi ativado o terceiro portal, né, em cima daquele abdutor no centro do mapa, e como dá pra ver nessa gameplay de fundo, esse novo portal, né, tem esse poder de gelo, tá ligado? Quando você passa em cima dele, você fica, né, com os pés deslizantes ali, e, tipo, a primeira fenda, se não me engano, o primeiro portal, na verdade, teve o poder aí de gravidade baixa, depois, né, teve a fenda, e agora, então, né, os pés aí ficam deslizantes, lembrando que vão ter quatro portais no total, então vai ter outro, né, sendo ativado aí ao longo dessa semana, beleza? Eu, sinceramente, não gostei muito desse efeito aqui do portal de gelo, prefiro o poder de fenda ou de gravidade baixa, mas, enfim, né, provavelmente no quarto portal, claro, vai ter, né, um efeito especial aí diferente também. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é uma curiosidade que foi postada no Twitter aí do Hypex, que eu acho muito interessante, né, mostrar aqui pra vocês de um item que tava sendo planejado pela Epic há muito tempo atrás e acabou não sendo lançado, e, aparentemente, né, foi totalmente descartado porque isso, né, foi há muito tempo atrás. Olhem só o que ele colocou aqui. A Epic Games planejou lançar um item de raridade rara, que é uma mochila, durante o capítulo 1, que lhe daria um sexto espaço no inventário quando você pegasse, mas substituiria seu cosmético, né, aí da mochila, e mostraria essa mochila no seu lugar. Aí ele perguntou, né, o que o pessoal acha disso, se acha que hoje em dia esse item ia ser legal ser lançado também ou não. E muita gente gostou dessa ideia, pra quem não entendeu, será mais ou menos assim. O item será uma mochila, tá ligado? Quando você pegasse o item, você ia ganhar um espaço extra aí na sua mochila. E claro, né, que esse item não ia ocupar um espaço, né, não inventaram, porque não foi o menor sentido, então você ia ficar com seis espaços, né, seis slots disponíveis na partida. Só que o único ponto negativo do item é que ele ia substituir, né, o seu cosmético de mochila. Então, por exemplo, se você estivesse usando uma asa, tá ligado, que você acha muito bonita, você pegaria o item, a asa ia sumir, você ia ficar com essa mochila no lugar, tá ligado? Na questão do visual ia ficar um pouco pior, só que mesmo assim, né, na questão de gameplay, ia ser um item muito bom, né, que dá um espaço extra aí no seu inventário. E eu, sinceramente, acho essa ideia muito bacana, é bem simples, tá ligado? Muitos jogos têm esse tipo de item, Fortnite até hoje não lançou, e eu acho que hoje ia ser muito bem se lançado até, né, como eu disse. Essa ideia, né, tava sendo planejada durante o capítulo 1, né, muito tempo atrás, e como não foi lançado até hoje, pode ser que nunca vai chegar no jogo, né? Pode ser que a Epic Games desistiu, né, totalmente dessa ideia, mesmo assim, eu acho um item bem bacana. Eu, por exemplo, fico muito na dúvida no meu quarto slot, tá ligado? Porque eu sempre jogo assim. Primeiro slot eu coloco o rifle, segundo slot, spin guard, terceiro slot, SMG. Eu sei que muita gente não curte SMG, mas eu, por exemplo, não consigo jogar sem SMG, tá ligado? Aí no quinto slot, eu sempre coloco um item de cura, né, geralmente um escudinho ali. Aí no quarto slot, eu sempre fico variando entre Sniper, entre Scanner de Reconhecimento, né, que é dessa temporada, ou entre Bazooka, depende do item que eu encontrar primeiro, tá ligado? Ou achar melhor ali durante a partida. Então eu sempre fico nessa dúvida no quarto slot. Então se tivesse esse item que ia dar o sexto slot, né, um item, um slot extra durante a partida, ia ficar muito da hora, né, você carregar, tipo eu, por exemplo, carregar Sniper e Bazooka ao mesmo tempo, tá ligado? Junto com os outros itens que eu sempre carrego também, que eu falei antes. Então, sinceramente, tinha uma ideia bem bacana e quem sabe algum dia ainda a Epic Games pode estar lançando, mesmo assim, achei uma curiosidade bem da hora, né, pra ser compartilhada aqui com vocês. Então já deixe nos comentários a sua opinião também, se você acha que esse item, né, seria legal ser lançado hoje em dia aí no jogo ou não. E, gurizada, como eu falei pra vocês, então, né, no começo do vídeo, essa semana possivelmente vai ter uma atualização massiva. Geralmente acontece na terça-feira, né, ou seja, amanhã, mas até o momento nada foi anunciado pela Epic, tá? Então se eles anunciar alguma coisa, né, mais tarde, falando do horário da atualização, eu vou avisar vocês lá pelo meu Twitter. Geralmente é pelo Twitter, né, que eu aviso quando tem alguma atualização e tudo mais. Então se a atualização acontecer amanhã, na terça, é claro, né, que de manhã cedo eu já vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal, beleza? Mas então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão porque me ajuda muito. E, claro, né, também comente a sua opinião sobre os assuntos que eu falei. Se você curtiu a skin da Ariana Grande que vai ser lançada na loja já nessa quarta-feira, eu gostei tanto da skin como também da mochila. Eu, sinceramente, achei a mochila muito da hora, tá ligado? Que é o porquinho dela. Quem é fã da Ariana Grande, com certeza, gostou tanto da skin como também da mochila que é o próprio mascote dela na vida real, tá ligado? Eu achei a mochila sensacional, sendo bem sincero. Então comenta se você vai comprar a skin quando ela for lançada aí na loja já nessa quarta. E, manos, não esqueça também de mandar para o seu amigo, né, para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. E como eu disse, né, se tiver alguma atualização amanhã eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal. Então fique ligado aí. Então é isso, manos. Valeu, falows, Tchau, tchau.